Boa noite, meninas! Olá, tudo bem? Eu me chamo Clézinha de Rocha, tô trazendo pra vocês hoje o meu presépio, né? A proposta do ateliê Chica por Chica pra vocês, tá bom? Vamos ver quem tá aí, quem vai tá aí com a gente. Oi, meninas! Boa noite, Sibeli, Rosângela Moreira, foi, voltou, graças a Deus, né? Ubiracira, Maria Noeli, Simone Hamburgo, Rosemary Godoy, gente, eu já reiniciei ali o roteador, acho que agora não vamos ter mais problemas. André Alexandre, Cristina Pianissola, Maria Inês, Ubiracira... Cadê a água? 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 Cadê a água nesse copo? Ai, gente... Maria Inês, Adeliane, boa noite, comadre... Ó, comadre, tá me dando boa noite. Boa noite. Cristina Pianissola, Isabel Alves... Gente, vocês gostaram do presépio? Como eu tava mostrando, né, aquela live que a gente tava lá, foi cancelada. Então, esse aqui é o nosso José, tá? Eles são peças grandes, tá bom? Esse é o Anjo Gabriel e tem a Maria, Nossa Senhora ajoelhada, certo? E o Jesus, também na manjedoura, tá? A manjedoura, ela, eu coloquei um LED nela, tá, gente, ó? Certo? Certo? Ok? Então... O Anjo também, certo? A asa dele é iluminada, tá bom? Então, a peça de decoração, bem linda, né? Bem linda, então, grande. Vocês gostaram mesmo? Que bom, graças a Deus. Né? Desde a semana passada que eu tô querendo fazer pra vocês, só que... É, devido a minha saúde, né, hoje mesmo eu passei o dia costurando, tô com o pé desse tamanho, gente, cheio de dor. Mas, deu pra trazer pra vocês, né, espero que vocês tenham gostado. A gente vai começar a live hoje, com certeza vai ser mais de uma live, tá certo? Uma ou duas lives, né? Então, hoje é a primeira. Então, já peço que vocês vão compartilhando. Quem for chegando nova aí, certo? Na live, vai se pronunciando, dizendo de onde você é, pra gente conhecer você, tá certo? Quem for novo ainda, live. Hoje a live é com sorteio, tá? Então, assim, pra você... Hoje só vai ser... Vai ser apenas um sorteio, gente. E vocês têm que compartilhar. Quanto mais vocês compartilharem, mais chances vocês têm de concorrer, né? De ser sorteada. Então, hoje o Ateliê Chica Fuxica vai estar sorteando o passaporte pra work online de Natal, tá certo? Que eu, a Juju e a Estela Sponazza estamos... Certo? Que eu, a Juju e a Estela estamos organizando. Então, hoje o sorteio vai ser de um passe para o work online, certo? Que vai acontecer a partir do dia 5 de novembro, tá? O primeiro lote já tá sendo vendido. A R$29,90 até segunda-feira. Marlene Buruni. Então, meninas, eu peço que vocês compartilhem essa live. O máximo que vocês puderem, né? Pra que mais pessoas possam, né? Alcançar e conhecer esse projeto. Então, eu vou mostrar a peça agora pra vocês. Uma por uma, tá certo? Então, é isso aqui. Estou avisando. Quero todas de uniforme completo. Ah, pois é. Olha, gente. Ninguém me chama no zap agora, tá certo? Olha só. Esse aqui é o presépio. Esse aqui é o Menino Jesus, que a gente fez. Então, o presépio... Ele foi feito. O que foi que eu usei pra fazer o presépio? Eu usei uma cestinha de bambu, certo? Dessas que a gente compra em casa de festa, certo? Isso aqui é aquelas palhas, né? Acho que é painhaço. Alguns lugares chamam de painhaço. Mas é aquelas palhinhas que a gente usa pra fazer em decoração também. O que foi que eu fiz, né? Isso aqui é um suportezinho que eu coloquei dois pedacinhos de madeira, né? O esposo de uma aluna minha fez pra mim. É só uma ideia pra vocês terem. Que vocês podem fazer com qualquer cestinho. Podem... E podem colocar qualquer coisinha assim pra vocês. Eu coloquei com cola quente mesmo aqui, gente. Aqui eu coloquei a pilha do LED atrás, tá certo? E aqui, em meio às palhas, eu coloquei os fios de LED, certo? Esse seixo, ele era na cor natural. Então, eu pintei com essa tinta aqui, ó. Vocês vão utilizar tinta spray dourada. E vão dar uma jateada aqui na palhinha, certo? Aqui do lado. Não precisa muito. Basta apenas uma mão que essas tintas douradas são bem... Elas pegam rápido, tá? Então, foi feito assim. Na cestinha, coloquei, né? A palhinha, né? Pra fazer a manjedoura. Coloquei ela nessa posição que ela ficasse pra uma peça de decoração, ela inclinada. E aqui eu fiz o meu bonequinho Jesus. E coloquei ele aqui dentro, certo? Ele fica assim. Então, aqui a gente... A gente liga, certo? A gente liga. E desliga. Certo? Etienne Alencar, boa noite. Vocês gostaram? Ficou lindo, não foi? Muito obrigada. Olha só. Agora eu vou mostrar pra vocês o nosso José, certo? O nosso José, ele também é um boneco com uma boa altura, certo? Vou ver aqui a altura pra vocês. Ele tem 37 centímetros, certo? 37 centímetros o nosso José, certo? Ele tem... Isso aqui eu tenho que virar pra cá. A barba dele é de carapinha. O cabelinho dele de dentro é carapinha, certo? A gente vai aprender a fazer toda essa parte de colocar a carapinha também aqui, certo? Aqui tem essa... Acho que é um bandol que chama, né? Que eles usam lá com a tirinha, né? Que é uma roupa mais... Aquele povo árabe, né? Então, aqui a gente passou um... Esse outro tecido aqui pra dar uma vida na roupa dele, né? As roupas do José e da Maria, eu utilizei o tecido linho, gente. Eu coloquei o linho, ele é um tecido mais caro, porém que ele dá uma... Ele dá um charme mais, né? Fica mais rústico o seu trabalho, fica mais... Fica mais, é... De acordo com as roupas da época, né? Então, eu usei o linho, certo? Ele é bem caro. Ele é 40 reais o metro aqui, mas vocês podem usar qualquer tecido, tá certo? É só uma sugestão. Esse aqui é linho, esse aqui é linho, tá bom? Então, eu vou botar ele pra cá. Isso que eu for mostrando, eu já vou botando. Olha como é atrás dele, certo? Aqui eu vou mostrar agora o anjo Gabriel, certo? O anjo Gabriel, ele é um anjo alto, maior do que o presente, certo? Porque ele fica com as mãozinhas abertas, né? Nessa cena, nesse cenário do presépio, certo? Da chegada de Jesus. Então, esse anjo, ele foi feito, né? A roupa com os tons dourados, né? Vocês podem usar de outra forma também. Eu coloquei essa cor de asa pra diferenciar e ficar tudo assim, uma composição bem... Bem leve, né? Certo? E ele é bem grande, esse anjo. Ele mede... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Quanto é que ele mede? Ele mede... 45 centímetros, certo? O anjo Gabriel, ele mede 45 centímetros e a sua asa também é iluminada, certo? Ok? A asa dele também é iluminada, ok? Vamos lá. Beleza? Anjo iluminado. Então, vamos botar ele aqui atrás, né? O que a gente for usando, eu vou colocando aqui atrás. E aqui é Nossa Senhora, certo? Ó. Eu quis trazer Nossa Senhora ajoelhada, né? Se vocês perceberem, né? O anjo, Nossa Senhora, eles estão com os olhinhos fechados, contemplando a chegada de Jesus, né? Então, assim, eles estão adorando o Senhor, certo? Olha só como a mamãe fica com o seu filho. Vocês estão vendo? Ó. A gente usa ela aqui do lado. Viu o pezinho dela ajoelhada, certo? Foi colocado uma coroa de rosas em Nossa Senhora, certo? Eu coloquei uma coroa de rosas. A roupa dela aqui dentro é linho. Aqui fora também é um tecido azul, linho também, tá certo? Ele é o... Certo? Ele também é um linho. Então, o tecido, ele conta muito, gente. Quando vocês forem fazer, tipo, uma arte dessa. Porque... Você vê que é na simplicidade de Maria, né? Você não tem nenhum adorno dourado. A gente colocou só uma coroa de flores, né? Não tem nada que cheguei mais. É bem simples. E ela simples aqui fica linda, né, gente? Ó. Aqui atrás dela, certo? Então, a gente vai aprender a fazer isso tudo aqui na live, tá? E aqui nós temos o Jesus, né, também. Que é como eu já falei pra vocês, né? A gente usou uma cestinha. Então, a nossa primeira aula vai ser de Nossa Senhora. A gente vai fazer Nossa Senhora, certo? E na sexta, a gente vai dar continuidade. O projeto é R$45,90, certo? Porém, como todas as lives, eu tenho um preço inaugural, certo? A gente vai ter um preço inaugural. Isso aqui são quatro peças bem elaboradas, gente. Grande, certo? R$45,90. Pra quem for fazer depósito amanhã, vai estar pagando R$38,00, tá certo? Pra depósito amanhã. Só vale até amanhã, né? A gente, sempre que eu faço uma live, que eu trago um lançamento pra vocês, eu trago um desconto na primeira live, tá certo? Então, o preço é esse, tá certo, gente? Quem quiser R$45,90, certo? É o combo, o presépio completo. Vocês vão assistir as aulas e vão receber a pochila. A pochila só é entregue quando a gente acaba a última live, certo? Porque pode ser que tenha alguma alteração e a gente faz. Beleza? Então, aqui a gente vai começar agora. Já peço que vocês compartilhem essa live, certo? Com o máximo de pessoas que vocês puderem, né? Me ajude a divulgar aí o meu trabalho, que eu dependo de vocês, tá bom? Então, é isso aí. E agora nós vamos para a aula, tá certo? Daqui a pouco a gente dá mais alguns recados. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver aqui como... Deixa eu colocar aqui ele, tá? Para ficar melhor vocês visualizarem aí. Para quem chegar depois na live vai saber o que a gente está fazendo, né? Certo? A gente está fazendo na Sagrada Família. Então, vamos começar, tá certo? A gente vai começar por Nossa Senhora. O que é que a gente vai precisar para a Nossa Senhora? Vamos precisar de tricoline, certo? Tricoline na cor pérola. Deixa eu pegar aqui uma caneta fantasma, né? Para começar a arriscar. Vamos usar o linho azul. Ó. O linho azul e o linho creme, tá certo? Ele é... Olha. Ele é daqueles linhos que tem tipo uns... Uns... Uns pontinhos, gente. Ele é bem... Fica bem rústico, tá vendo? Ok? Então, vamos começar pelo corpo, tá certo? Que a comadre está aqui e ela vai encher, que ela está precisando descansar. Hoje a gente passou o dia nesse presente. Eu estou com os pés inchados e ela está cansada. Então, bora lá. Deixa eu pegar aqui meu tricoline. Vou pegar os moldes. Vamos cortar aqui. Gente, quem quiser adquirir o projeto, é só me chamar nesse WhatsApp que está na descrição do vídeo. E que a Zeneide colocou aí, certo? Então, assim, se vocês usarem o material rústico, fica mais lindo, certo? Por isso que eu quis trazer ele para vocês com material melhor, para vocês verem. Mas isso não impede que vocês façam em outras cores, que façam mais colorido, certo? Então, vamos lá. Então, meninas, esse aqui é o molde do nosso corpinho, de Nossa Senhora, tá certo? A gente vai passar ele para cá, para o tricoline. Aqui, você já coloca os seus alfinetes aqui perto. Então, vamos lá, compartilhando, né? Quem for chegando novo, vai dizendo aí que a gente vai falando, diz de onde é, tá certo? Visitem a minha fanpage, por onde está sendo transmitida, né? Essa live é a Chica Fuxica Artesanatos, tá bom? A página do Facebook. Eu peço que vocês me chamem. Quem quiser a postilha, gente, com preço promocional, que vai entre as 20 pessoas hoje, pode me chamar e dizer só, quero. Não posso passar número de conta agora, certo? Porque eu faço a live pelo celular e não tenho como passar o número da conta para vocês agora, tá bom? Mas quem for querer, me chama aí no zap, tá? Mas no final de prioridade, deixa só o recado lá eu e no final da live a gente se comunica, tá? Então, aqui eu já fiz o meu corpinho. Já risquei o meu corpinho. Ó, dessa forma. Vocês riscam e alfinetam, tá? 45,90, Yara. Preço inaugural de lançamento hoje, certo? 38 reais. Beleza? Precinho tá ótimo, gente. Agora a gente vai riscar os braços assim, certo? Cadê que dá? Eu passei no feltro, a caneta, ela ficou ruim. Deixa eu ter outra boa aqui, ou se eu tô usando a ruim. Tô usando a ruim. Então, você vai riscar aqui. Direitinho. Gente, eu não sei o que eu faço mais. Os meus pés tão inchando demais. Começou a inchar de novo. Olha. Tá aqui queimando. Então, aqui a gente vai riscar o bracinho. E vamos riscar a nossa cabecinha. Aproveitar aqui esse tecido. Já vou riscar a minha cabecinha aqui também. Certo? Pisquei os braços. Os dois braços. E a cabecinha. Aqui eu tive uma sobra. Esse aqui é o molde de Jesus, certo? Gente, eu tava boa até ontem. E hoje começou a inchar de novo. Quando você faz, eu sentar pra costurar e começar a inchar. Ó. Esse aqui é o molde do... De Jesus. Então, eu vou aproveitar esse tecido aqui e vou... Piscar. Tá certo? Tá certo? Eu acho que essa musiquinha... É como ela tá ficando com o som, né? A musiquinha. Tomou o chá também. Por que você tomou, mulher? Tô tentando ver se o rapaz marca pra mim amanhã de novo, pra mim no médico. Se eu não conseguir, eu vou ter que fazer um jeito de particular e fazer exame e tudo. Tem consulta de manhã, amanhã todo dia. Pra qualquer exame, qualquer coisa. Eu mandei pra ele. Hoje eu mandei até a foto das pernas pra ele. Digo, ah, meu filho, pelo amor de Deus. Arruma uma vaga aí pra mim, porque eu tô precisando. Porque se eu livrar a consulta, aí os exames dá pra pessoa ir fazendo particular, né? Gente, alfinetei tudo, tá? Vocês gostaram, gente? Que bom! Então, se vocês gostaram, compartilhem. Compartilhem essa live, meninas. Vai ficar lindo esse presente na casa de vocês, hein? Agora é a perninha de Maria, ó. Tá vendo como ela é? Certo? Então, gente, quem quiser comprar esse projeto, tá muito barato, hein? De R$45,90... R$45,90 não é nem o preço dele. Eu cobraria normalmente R$60,00, R$70,00 nesse projeto. Certo? Mas como a gente tá no fim de mês, né? A gente tá bem apertado, certo? Então, aí eu vou... Esse projeto a R$45,00 ainda tá barato. Certo? Então, eu tô deixando hoje, pra quem me chamar hoje, live inaugural R$38,00, tá certo? E vamos ter muito mais peças de Natal, daqui pra semana que vem, vai vir muito mais novidade. Tem o nosso Orc de Natal também, certo? Algumas pessoas já chamaram hoje pra fazer a inscrição do Orc, certo? O Orc tá também... Eu também tô presente no Orc, a minha peça é o Anjo Rael, certo? Daqui a pouco eu falo um pouquinho pra vocês. É o workshop de Natal. Super baratinho também, gente. O primeiro lote vai tá saindo a R$29,90, até segunda-feira, tá? Quem comprou, já tá tudo anotadinho. Vão começar a ingressar no grupo semana que vem, tá? A gente já vai direcionar vocês pra lá, mas as aulas vão acontecer dia 5. Certo? Então, aqui eu tenho as duas perninhas, certo? Risquei as minhas duas perninhas também. Tá muito barato, gente. Tá muito barato. E olha, você pode adquirir esse projeto e o Orc online também, certo? Com preço promocional, R$38 do projeto, né? Pra hoje, R$38. R$38 do projeto e R$29,90 da entrada também pode ser junto, tá certo? Aí, se vocês quiserem, pode dividir no cartão. A gente faz em cartão de crédito, Paypal, transferência... O que mais não pode botar lá? Então, quem compartilhar... Quanto mais vocês compartilharem, mais chances vocês têm de ganhar, certo? Hoje vai ser sorteado esse passaporte pra vocês fazerem o Orc online com a gente, tá certo? A Chica aqui, eu já trouxe o Noel Valmiro. Estou trazendo o presépio pra vocês e também vou trazer mais novidades, certo? Já tô... Eu já vou costurar pra você encher. Não, mulher, venha terminar. Não vai não repousar que você dorme. Deixa eu começar a repousar rápido. Vai repousar mais tarde. A Kumaris quer repousar, meninas. Vocês estão vendo? Uma coisa dessa? Quer repousar na hora da live. Quer repousar na hora da live. Ó, vou botar isso aqui. Vamos costurar agora o corpinho, tá? Vocês vão costurar em cima do risco, viu, meninas? Deixa eu ficar a minha perna aqui, então eu tô aguentando. Só pra trabalhar, viu? Perna doendo, gente. Aproveitem esse peixe. Ó, a gente, tá? Eu deixei pra fazer as lives assim porque eu achei que o tempo seria mais propício. Porque, na verdade, nós somos todos brasileiros, né? A gente só deixa tudo pra última hora. E tenho certeza que as suas clientes também, quando verem, vão se encantar. Porque as mulheres, pelo menos as que eu conheço, elas só lembram de ajeitar Natal lá pra novembro, hein? Novembro é que elas começam a gastar dinheiro, passar cartão, gastar o décimo. Então, é uma peça. E se você tiver loja, você vai vender bastante, tá? Então, aqui eu já costurei, risquei, costurei. Agora, eu tô cortando e deixando a margem, certo? A margem perto da costura. Pois é, a comadre tomou um chá de cidreira, gente. Com a maracujá. Aí, vem e beba pra cá. Com sono, disse bem assim. Quando você terminar, você me chama, que eu vou dar uma descansadinha no sofá. Digo, vai, não. Boa noite, Jujuba. Boa noite, Juju. Boa noite, Juju. Boa noite. Dê um beijinho, meu. Não, bem aqui já tá, o serviço já tá aqui. Também estou achando Mostra aí o projeto É Livane Lima É Livane Lima O projeto é esse aqui que está atrás de mim Já já eu mostro É o Présepio de Natal, certo? Aqui da doataria Chica Fuxica Então meninas, ó Já cortei, ó a margem que eu deixei Bem pequena, tá vendo? Não precisa deixar a margem grande Boa noite, Juju A Juju está aí com a gente Seja bem-vinda, Ju Estela Espanazzi do ateliê Composé Delicates Também está aqui com a gente Nós três estamos unidas nesse work de Natal, certo, gente? Work online de Natal, gente É muita peça de Natal para vocês aprenderem Por um preço A gente pesquisou bem, assim, né? O mercado de live, né? Como é que estava sendo Aí a gente decidiu, né? Fazer um preço que todo mundo pudesse pagar Certo? Que às vezes a gente fica com vontade, né? De executar as peças E acha muito caro, né? Então a gente está trabalhando num precinho A gente deu uma pesquisada Num precinho que vocês não Que não seja impulsiva para vocês, né? É tão ruim quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa E não pode, né? O bolso não está bom Olha, aqui a gente está abrindo uma fenda Aqui atrás, certo? Que é por onde a gente vai encher Aqui eu já dei piques aqui e aqui Então agora a gente vai desirar a peça Gente Nessa parte aqui A gente vai colocar um saquinho Você me dá aí com o lado do saquinho Ai que delícia essa musiquinha de Natal Se Juju ganhar o projeto Dou pra você Juju não ganha não Juju é patroa Juju está na espanase Vamos aproveitar E se quiser comprar junto com o Ork Certo, gente? A gente faz o pacote Pode ser no cartão Pede o cartão aí do maridão Da sogra Se o seu tiver cheio Né? Que não pode ficar sem fazer Você vende mais de 200 pau Esse presépio Pode ter certeza, viu? Gente, ó Bocinha Minha mão está aqui dentro É a bolsinha aqui, certo? Então, aqui Formou esse buraquinho A gente vai encher com areia Certo? Não precisa encher muito Vocês vão encher Só até aqui Mais ou menos, certo? É só pra dar estrutura E ela ficar pesadinha Tá bom? Então a comadre vai encher aqui Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aí pede pros filhos Pede o presente de Natal pro filho Pede o Ork de Natal E pede o presépio Golpe Olha, a comadre disse que eu tô dando um golpe Em vocês É verdade, meninas As mães que vão dar pro filho Gente, agora a gente vai costurar As perninhas, tá? Eita A auxiliadora tá sem cartão E sem marido Aí dá noce, né? Eu desfido a minha cidade Eita, vocês estão perdidas. Meu marido não tem o cartão, olha, tá vendo? Gente, aqui eu tô coxurando, certo? Em cima do risco, as duas perninhas. Tá dando pra ver aí direitinho, ó? As duas perninhas, tá? Eita, vai ter que vender boneca. Tá dando pra ver aí direitinho. Eu tô coxurando aqui, gente, a perninha, tá? O sonâmbulo vem dar uma boa noite, meninas. Ó, o sonâmbulo vem dar uma boa noite, meninas, olha, ó. O Caio disse que é um sonâmbulo. Como é, Caio, sonâmbulo? Boa noite, menina. Vai pedir desculpa pra manhã? Desculpe. Vai fazer barulho na hora da live, hein? Chorar? Não. Pronto. É beijo. Vai dormir, viu? Mas eu não terminei o meu filme. Mas a internet tá travando. Se você for assistir o seu filme, você vai ficar muito aborrecida. Vai chorar. Você vai ficar caladinho se ele travar? É, vai ficar caladinho. Então vá. Se não pode chorar, nem fazer barulho. Se ele travar. Se ele travar, você vai dormir, tá? Meu Deus, minha perna tá queimando. Minha Nossa Senhora. Ué, cadê meu controle? Mãe, cadê meu controle? Deve tá lá na cozinha. Não sei não, viu, não é? Não. Mamãe, que babuxa é essa? Vai arrumar. Gente, tô cortando aqui, viu? Certo? Tirando aqui, já passando aqui. Recortando e deixando a margem, tá? Já me perdi. Acho que essa música é. Não é ele que tá cantando. Obrigada. A internet, ó. Ela tá pegando boa aqui. Mas ela tá travando, gente. Ai, gente, eu vou trazer uma guirlanda pra vocês maravilhosa. Também. Vai vir aí uma mamãe Noel e um papai Noel muito de idade diferente. E o Caio Noel. E o Caio Noel, é? Espera que a televisão carregar, Caio. Olha, gente. Tá aqui, ó. As duas perninhas, certo? Então, a gente vai abrir aqui, ó. Uma fenda aqui. E outra aqui. Que é pra gente encher, tá? Lembrando que hoje sorteia de um passaporte, né? Pra você entrar na sala de aula virtual do Okonline de Natal, tá certo? Então, vai ser apenas um sorteio. Você tem que compartilhar. Quanto mais vocês compartilharem, mais chance vocês têm de ganhar, certo? A live vai ser aqui. Ao vivo. Então, agora vocês vão, nas partes que são arredondadas, a gente vai dar uns piques, tá? Aqui é a época linda do Natal, né, gente? Maravilhosa. Como é bom, né, comadre? Boa noite. Primeira vez aqui. Você trabalha com feltro com tecido. Elinete Cristiane Passos. Eu trabalho com bonecas de pano com tecido, mas também trabalho com feltro, certo? Seja bem-vinda. Curta a fanpage. Chica Fuxica Artesanatos, tá bom? Gente, eu tenho um grupo fechado no Facebook, certo? Chamado Bonecaria da Chica Fuxica 2019. Tem muita gente entrando no Bonecaria da Chica Fuxica. O grupo certo é o Bonecaria da Chica Fuxica 2019. Quem quiser entrar no grupo, certo? É só solicitar, certo? A entrada aqui. Eu vou lá estar aprovando, tá bom? E o YouTube, o canal é Bonecaria da Chica Fuxica, tá? No YouTube. Então, aqui a gente vai desvirar agora essa perninha. Ele é um corpo bem rapidinho, gente. Ah, pra exemplo, é lindo, né? Gente, eu queria trazer os animais pra vocês, mas vocês podem. Vai, vou dar ele, pera, vou dar ele. Vai lá. Vai lá. Só tem um restinho aqui. Natal é sempre que a gente lembra da nossa família, né? E os que estão ausentes também. Mas não deixa de ser uma data feliz, né? Olha, meninas. A comadre já colocou o saquinho aqui, ó. Vocês viram? Só isso aqui. Certo? Só isso aqui de... Tá certo? Só até aqui de areia, gente. Ô, comadre, bota naquele cantinho lá que eu passo a seguradora. Ai, obrigada. Que bom que vocês gostaram, meninas. Tô muito feliz, viu? Olha só. A comadre encheu aqui de areia, ó. Certo? Só até metade, gente. Certo? Até metade. Então, o resto a gente vai encher de fibra. E vai fechar aqui atrás, certo? Beleza? Qualquer saquinho, gente. Colocou areia, não tem medida de areia. Vocês vão colocando que fica mais ou menos até aqui. Dá tudo certo. Tá bom? Então, vamos lá, né? Então, vamos lá nas redes sociais. Compartilhem nos seus grupos de artesanato no WhatsApp. Certo? A gente sempre participa de muitos grupos de artesanato. Copia o link aí nos três pontinhos, certo? Copia e compartilha no WhatsApp, no Instagram, nos grupos de artesanato que vocês participam, né? A gente participa de vários, né? Grupos de lives, grupos de bonecas de pano, certo? Então, quanto mais vocês compartilharem, mais chances vocês têm de ganhar e mais a gente permanece fazendo as lives, né? Porque a gente depende do público também pra gente poder trabalhar, né? Mas, ó, aqui já tá as minhas duas perninhas prontas pra serem cheias com fibra. E agora a gente vai costurar a cabeça e as mãozinhas, tá? Tá dando pra ver, gente, aí tudo direitinho? Ai, gente, muita gente, primeira vez, né? Sejam todas bem-vindas, certo? Meu nome é Eclesiânia, as meninas me chamam de Chica. Eu vou botar aqui com a atupada. Não sei como. Eu vou botar aqui, mas é meu pé, tá? Eu tenho que costurar com o pé. Então, aqui agora a gente vai costurar em cima do risco as mãozinhas, certo? Os bracinhos. Sejam todas bem-vindas, meninas. Curtam a fanpage, certo? Clica lá em seguir. Sempre fica de olho. As nossas lives são dia de quarta-feira e sexta-feira à noite, tá? Quarta-feira e sexta-feira. Quando a gente tem algum projeto estendido, a gente faz em outros horários também. Mas o horário fixo é quarta-feira e sexta-feira, certo? Mas a gente sempre entra em outros horários. Quando a gente tem um projeto pra adiantar, né? Ou não consegue terminar ele em live. Por exemplo, esse projeto aqui, ele é bem extenso, né? Eu tava falando pra comadre como é bom a gente criar as coisas. Hoje, quando eu fui montar esse presépio, né, comadre? Sim. A gente vai fazendo, a gente vai fazendo, a gente pega uma experiência e a gente vai pegando o que nem percebe. De repente, a peça tá pronta do jeito que você imagina, né? Há muito tempo eu tô pensando nesse presépio. Há muito tempo eu tô pensando nele. E hoje ele, né? Se realiza. O valor do projeto é R$45,90. Já é um super preço, gente. R$45,90 por quatro peças, gente. Tá maravilhoso, tá certo? Ai, Rose, que pena, querida. Se você for sorteada, vai passar a vez. A Rose, pra quem não conhece, é bom que ela vá dormir mesmo, gente. Porque a Rose, quando ela tá na live, só ganha ela. Pra adquirir a Isabel, você vai chamar nesse WhatsApp. Gente, quem quiser adquirir, presta atenção. Quem quiser adquirir o projeto do presépio, vai me chamar no WhatsApp, que está na descrição do vídeo, tá? Então, vamos lá. Tá? E aí Vamos lá. Já estou também costurando em cima do risco do molde do corpinho de Jesus, certo? Beijo, Rose. Bom descanso. Sarita Gru chegou? Vamos botar esse pé aqui de cima. Vamos botar o pé aqui enquanto está cortando aqui essa peça. Não estou aguentando nada. Vocês precisam ver, gente, como está meu pé. Nossa Senhora, não sei o que é isso, meu Deus. Pelo menos ele fica ali. Fica aqui a coisa. Então, meninas, ó, aqui eu risquei as mãos, já costurei elas, vou recortar, certo? A comadre já está enchendo com o fio o corpinho de Nossa Senhora. Então, eu vou ter que fazer essa parte aqui, recortar essas partes, dar os piques, desvirar para ela encher todas as partes, certo? Enquanto ela encher, a gente vai partir para a roupa, tá bom? Tá bem cheia a parte do pescoço, dos ombrinhos. Ó, tá, ó. Tá pronto. Cai, não mexe no canal. Tá aqui, ó. Bota na Netflix. Não, tá cheio. Olha, meninas, viu só o corpinho? A comadre encheu. Ó, aqui, ó, areia, certo? E aqui para cá, fibra siliconizada. Na hora de encher, ela encheu essa parte do pescoço e ela colocou dois alfinetes, para que essa fibra não desça para baixo, tá certo? Então, qualquer boneca que vocês forem fazer, vocês podem colocar esse alfinete aqui, que não vai correr o risco do seu pescocinho ficar virando, tá certo? Tá bom? Maria Sueli, você mudou o visual, tá linda, minha professora. Eita, porque tem dia que a gente dá um tapa no visual, né, mulher? Foi porque hoje eu dei um jeitinho aqui, uma escovadinha no cabelo, né? Passei um branco, um negocinho aqui para nós oferecer aqui na internet. Eita! Tem dia que dá, né, gente? Então, vamos lá. É. Deixa eu abrir aqui a fenda. Olha que bonitinho, né? Ficou lindo, realmente. O presepe. Já tem gente querendo comprar meu presepe. Hoje eu coloquei no Instagram, gente, ele. Já coloquei ele no Instagram. Já publiquei no Facebook. Já apareceu muita gente para comprar. Eu vou seguir aqui embaixo. Eu vou ir na internet. É. Né? Não, existe, não é? Eu não diga porque ela é, é, é. Assim embaixo. É. É. Então aqui, gente, estou desvirando para que a comadra encheie, certo? Ah, tinha umas cabecinhas cheias, já daquele anjo, não era? Tu sabe onde tá? Não tem que perguntar, minha. É você que sabe. Eu tô na tua casa, eu tô na tua casa. Tô nada, minha. Tô nada, minha. Depois tu vai ver, vai encontrar quando quiser. Eu não tinha de seco, mano. Não tinha de seco. Aqui tá a nossa cabecinha, já desvirei, a comadre vai encher. Eu não gostei muito dessa cabeça, gente. Por isso que eu tô perguntando pelas outras. Deixa eu cortar aqui as mãozinhas, que a gente vai pra rua. Vou deixar Jesus pra depois, porque a gente vai terminar, Maria. Bota na Netflix, Kai, por favor. Cheguei agora, mostra pra mim o que você tá fazendo. Rosemary Vogel. É esse presépio que a gente tá fazendo, tá? Tá? Obrigada Zemi, boa noite, quem for chegando aí vai se identificando, dizendo de qual o lugar do país vocês são, certo? Dolores Anunciação, seja bem-vinda. Lembrando que o projeto Presépio está por R$ 45,90, apenas hoje as primeiras 20 pessoas que chamarem vão pagar R$ 38,00, então pra você estar entre as 20 pessoas a pagar mais barato, né, pra depósito amanhã, você tem que chamar no zap e dizer eu quero, certo? Chama no zap e diz lá eu quero, certo? Juju está aí, Estelinha. Luciana, você já sabe que eu sou de Minas, Luciana Melo, Isabel Valente de São Paulo, começou a festa? Paulinha Dias, manda beijos para Guaramirim, Santa Catarina. Dolores Anunciação de Ourinho, São Paulo. Estou dando os piques, gente, olha, nas curvas e nos cantinhos. No cantinho certo, no cantinho do dedo, aqui no cantinho do encontro da mão. Todo dia eu vou assistir esse cenário. Ana Maria do Santos, Salvador, Bahia, Sandra Alquijopim, Ospina. Nevinha de Arco Verde, Pernambuco. Eu não estou entendendo essa onda, essa onda do uniforme da Zenei. Essa Zenei, me explica o que é o uniforme da live, porque eu não estou de uniforme. Quem é que está de uniforme aí? Olha, a Zenei já vai arrumar uma amiga em Arco Verde. Tá, eu estou ruim da vista. Luartes Martins, é do Ceará. Bora, gente, compartilhando aí, ó. Hoje vale um passaporte para o Work Online de Natal, certo? Neuza da Paixão Rondina, de onde você é? Eliane Santos já chegando e compartilhando. Isso aí, amiga. O Biracira é o jogo que o Flamengo está jogando. Ah! Essa aí é a farda, o uniforme e a Zenei. Eu sou meio libertador, afinal. Cleide Nascimento. Ah, quem não sabe, a Zenei é a nossa dançarina oficial. Mostra aí para ela, Zenei. Estou dançando? A Zenei disse que vai fiscalizar. Cadê, Zenei? Mostra aí você dançando para as meninas. Olha que eu sou flamengo. Olha que eu sou flamengo. Olha, meu pai. Olha, meu pai. Olha aqui, com mais. Gente, está aqui os dois bracinhos. Olha, a Zenei começou a dançar para vocês. Aquele é outro passinho, Zenei. Olha, não, não. Olha, pronto. Bonequete, né? É bonequete. Olha só, gente. Viu só? Quem dança é ela. Queremos ver a Zenei. Olha, Zenei. Quem é de Maceió? Aqui pertinho. Quem é de Maceió? Olha. Está dançando, né? Aqui estão as nossas mãozinhas. Vão ser cheias, tá? Enquanto a Zenei está dançando aí. Ela que faz parte da animação da live da Chica. Música gaúcha. Olha só, gente. Aqui estão as mãozinhas. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos fechar as aberturas, tá certo? Enquanto a comadinha enche as outras partes, a gente vai fechando as aberturas. A gente vai fechar as aberturas com linha 10, certo? Ó, linha 10. Minha filha. Eu morei abertando, a gente está aguentando. Eita, agora é rock. Pronto. Danou-se. O Zenei está virado. Fudei tudo, né? O Zenei. Moro em Feira de Santana, Bahia. Eita. Uma cauda. Será que uma tida aí está feita com cauda de cachorro? Uma cauda. Deica tudo. Fica assim. Pronto. Todos os ritmos em um caseneiro agora. É, não só vai para a lambada. Meu Deus, a operação no São Carlos. O ano termina. Nasce outra vez. Então, gente, a gente vai fechar aqui, ó. Todas as aberturas, tá certo? Pronto. Agora é uma disputa de dança agora, né? Nessa live, hein? Quem é? A Zenei de quem? Luciana Melo. Vamos lá. Já todo mundo já aqueceu. Já dançou com a Zenei, com a Luciana aí. Né, Luciana? Então, agora... Credo? Então, agora a gente vai compartilhar. Compartilhe na página de vocês. Compartilhe no Instagram, no Facebook, né? Chama o vizinho, liga para ele, certo? Liga para o vizinho. Ah, está passando a live da Chica. Liga aí. Entra aí no Facebook. Deixa essa novela de lado. Amarelo e vermelho. Ih, gente, eu estou... O meu olho está fechando. Eu estou tentando tomar um café com a gente. Não faz, fala aí. Vai, menina. É uma moita. Uma moita. Ah, com a Mar... Gente, vai com a Mar fazer um cafezinho para mim. Ah, com a Mar não quer não fazer café para mim hoje, olha. Estou doida para terminar isso aqui. A Mar quer disparar. Quer disparar. Deixar aqui ser um cafezinho, olha. Ali, faça ali, mulher, para nós. Um caputinho. Olha. Não lembra que o ano termina, pois eu fico mais velha logo a zero hora e vinte minutos. Vixe! Eu amo aqui as músicas de Natal, gente. Estou ficando tão relaxada com as músicas. Gente, estamos fechando aqui, certo? Essa abertura de trás. Espera aí, mas eu vou fazer um cafézinho para vocês. Eu vou ser ingrata não, assim. Antes de eu ir embora, você vai... Eu vou tomar meu cafezinho. É tarde, não. Eita! Café é com mais. Ninguém vai comer mais a minha cocada. E a cocada, hein? Eu queria um café da... Eu queria um café daquele, mas acho que só tem uma cápsula. Você não sabe não fazer nem? Sim. Você é chique, né? Com o bolo da comadra. A comadra trouxe não o bolo para mim, mas ontem eu comi uma sopa, Amigo. Eu ia trazer hoje de novo a sopa. Não, a sopa está muito calma. Não posso. Aqueles ouçam, não encarna até umas... Eu botei para esquentar, porque alguém disse que queria que não chegasse. Estão fechando aqui as aberturas da perna, tá, meninas? Ela já encheu, ó. A gente vai montar o corpinho já. Vai ficar prontinho esse corpinho. Ok? Ok? O pior que é as aberturas. Quem mandou tudo. De Gombel, de Gombel. Lá, 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 lá. Eu vou usar isso aqui. Eu vou fazer essa foto e vou embora, que o meu time está... Hoje é o final da Libertadores. Flamengo. Não acredito que eu estou escutando isso, não. Peraí. Volta a fita. Hoje é a final da Libertadores. Que o meu time, o Flamengo vai ganhar. Vamos lá, gente. Vamos, deixa eu ver aqui. Rosane Neto, querida, enviei mensagem. Querida, enviei mensagem para você no seu WhatsApp. Quero comprar seus projetos. Me responda, por favor, assim que der. Rosane Neto, pegue uma caneta e um papel agora e anota aí. 82-996-00-9106, ok? Me chame nesse WhatsApp. Ou então, deixe o seu WhatsApp inbox, certo? Rosane, pronto. A Zeneide já colocou. A Zeneide é mais rápida do que veloz. Já botou o número aí, Rosane. Rosane, tem que trabalhar para você, a Zeneide não gosta. É não, gente, normal. Pode mandar figurinha. Não tem problema, não. A Zeneide tem que ser sua. Não trava não, live. O que trava a live é quando o pessoal fica chamando. Rosane, você conseguiu falar comigo ontem? Me chama hoje no WhatsApp. Manda um alô aí nesse WhatsApp agora. Diga assim, é a Rosane. Aí quando acabar a live eu te chamo, tá? Olha, às vezes é o anjo lá, o Zazone. Olha, que bonitinho. E a roupa de Nossa Senhora? Já é vermelha ali, ó. Já é vermelha ali. Porque naquele dia ela não tava com essa roupa. E a Jusa também, né, de vermelho, né? É. Um linho desse vermelho é bonito, né? Beijos no Caio, docinho. Deixa escrito, eu quero comprar. Tô entendendo. Fazer seu café que eu tô... Isso, isso aí, Xaninha. Ajuda aí. Coloca aí meu WhatsApp pras meninas. Ai, que coisa é, menina. Toma em paz, ó Jesus. Toma em paz, ó Jesus. Agora pronto. Virou um baile agora a live. Tem de mulher dançando aqui. Este bolo não tem, não. Eu tô fitness agora, gente. Fazendo caminhada, ligado. Fazendo caminhada, cuidando da saúde. Não posso comer bolo. Não posso comer açúcar. Hoje eu exagerei, né? Culpa de vocês que eu engordei uns quilos. Hoje eu tava preparando a live. Hoje eu saí do... Do regime. Do regime. Porque quando a gente tá... Quando eu tô costurando, eu... Gosto de concluir logo as coisas. Gente, eu tô fechando todas as aberturas, tá? Fechando as aberturas pra gente ir pra parte da montagem. Morda de fone. Morda de fone, mano. É de uma mistela. Esquece até tudo. É, quando eu tô costurando, fazendo minhas artes, eu esqueço da fome. Eu esqueço de fazer comida. Eu esqueço tudo. Hoje eu comprei comida. O cara não tô com fome. O cara não tô com fome. Eu correndo de fome e já caiu. Então, gente, estamos fazendo o presepe. Esse presepe aqui atrás. Lindo, maravilhoso. Vocês viram que o Noel Valmiro, gente. Aquele Papai Noel que nós fizemos na live passada. De R$ 34,90, tá por R$ 29,90. Então, vamos lá. Valendo um passaporte para o work online de Natal, certo? São três peças por preço de uma, certo? O work da gente. Primeiro lote R$ 29,90. Também preço popular, tá? A Yara tá aí. Fechar aqui a outra abertura da perninha. Para a gente já começar essa montagem. Colocar a cabecinha. Fazer a roupinha dela bem rápida, gente. Então, hoje nós vamos fazer a Nossa Senhora, tá? Vocês também podem usar, né? Esse modelo, né? De Nossa Senhora para fazer outro tipo de arte, né? Vou vender ela só. Queimou a garganta, Caio. Vou ter que dormir com o pé na lua. Vou ter que dormir com o pé na lua. Quando eu comecei, eu enchei isso aí, passou só um pouco. Tá vendo? Quando eu cheguei, eu vi que eu vou assistir o jogo. Mas quando eu cheguei, eu vou tomar um mesmo. Vinda lá assistir o jogo. Coloca, está quente com o alí. Deve estar. Cadê ela? Então, assim, é aqui. Está na tomada. Aqui, agora, a gente vai encaixar aqui, certo? Sempre pula. Esse pisco, esse pisco, sai. Caiu a minha agulha com a lua. Eu tenho mais fio. Olha aqui, um. Nessa, né? Caiu a minha agulha ali. Não uso essa, tem uma lua. Deixa eu ver. Tá alto. Meu Deus, meu pé está apocando. Me dou. Não sei o que é isso, meu Deus. Gente, ó. Aqui a gente vai encaixar a nossa cabecinha assim, ó. Certo. 82-99600-9106. Pronto. Vou sair lá. Tá muito inchado, não tá? Tá assim, mais inchado assim. Pra cá, assim. De que pra cima, assim. Tá queimando. Esse negócio aqui. Mas aqui, esse negócio aqui, não dá pra botar cabelo. Aqui a gente vai dar uma costura, gente. Alguns pontos bem pequenininhos nessa parte aqui, ó. Onde a gente vai colocar o pescocinho de Nossa Senhora. Se você quiser, você pode colocar o rostinho dela viradinho, de ladinho. Certo? Aqui você vai costurando, aqui atrás da cabecinha. Aqui você vai costurando. Aqui, tá bom. Aqui a gente vai costurando, gente, certo? Essa linha 10, linha de pipa, Yara. Linha de pipa. Vez quando ela arrebenta, mas não toda vez, não. É muito difícil, porque ela é uma linha mais resistente. Certo? Com a perninha. Vamos lá. Vou botar aqui a minha menina aqui no agulhão. Vamos colocar os bracinhos dela agora, tá? Já encaixamos o pescocinho. Agora a gente vai colocar os bracinhos dela. Vamos compartilhar na página de vocês. No perfil pessoal, tá? Ó, vou pegar aqui e vou beliscar aqui no bracinho. Fazer um nozinho aqui, né? Dar uma arrematadazinha. E vai sair por fora do braço. Aí vai voltar. E já vai posicionar aqui, ó. E pré-spassar. E agora a gente vai passar. Vai trespassar também no outro bracinho, ó. Certo? Ó. Pronto. Compartilha no WhatsApp também. Laura Martins. Laura Martins. Laura Martins, não esquece de curtir a fanpage, tá? Já mostro pra você o tamanho, tá? Já mostro pra você o tamanho, tá? Quando a gente concluir aqui, eu já vou mostrar pra vocês. Lembrando que pra participar do sorteio, você tem que tá na live, tá? Até o final. Então, já, agora a gente vai dar um pontinho, finalizando aqui, esse bracinho que a gente colocou, tá? Pode bater nela, gente, ó. Pra ficar bem retinha, certo? Aqui a gente tem as duas perninhas, certo? Então, a gente vai passar cola quente. Vou dar umas batidinhas. Vai passar cola quente aqui nessa parte todinha da nossa perninha, tá? Ó. E aqui você vai segurar, certo? Segura bastante, certo? Segura bem. Aqui também a gente vai fazer o mesmo. Passou a cola. Ô, meu Deus, cadê aquele ventiladorzinho, comadre? O vermelhinho. Coloca aqui, que eu tô derretendo aqui. Aqui a gente vai segurar, gente, certo? Aqui. Tava suja. Tava suja. Mas eu lavei. Mas tinha um negócio duro aí dentro. Era duro meio. Agora também, tem um cara mais suja. Como é que vem? Sem preto. No momento, tem um negócio bravo. Aí eu lavei, era lenta, era... Eu tinha botado pra amolecer com detergente. Não tem nada não, mas eu lavei, né? Importante ter lavado, né? Eu ia botar com detergente. Devia ter botado, né? Se não tiver, eu acho que eu ia tomar. Tá com gosto de detergente. Tá. O povo quer comprar a peça pronta. Querem comprar a peça pronta? Querem comprar a peça pronta? Pensa no cafezinho, que a comadre quer me acordar mesmo, olha. Já viram aqui na minha xícara, na minha xícara aqui do meu ateliê, a bicha é cara, viu? Ó, ó só. A cara da riqueza. Beijo, gente. Até sexta-feira. Fala direito com as meninas. Hoje não, não vou. Fala em alto. Diga aí para as meninas que você já está indo embora. A comadre já está indo embora, gente. Ana Paula Mendes chegou agora. Agora vai embora, viu, gente? Hora do passeio da mascota. Boa noite, até sexta. Estou partindo para meus aposentos. Já está partindo para os aposentos a comadre. Gente, tá vendo? Está montado aqui o corpinho da nossa boneca. Beijos para todos. Tchau, beijos comadre. Deus abençoe. Amanhã às sete, viu? Lógico que a gente tem aquele outro pepinho para resolver. Amanhã, gente, a gente vai para uma festa. E as crianças, as nossas crianças, né? A Lavinha e o Caio, eles vão vestidinho de santo para uma festinha lá no xalão. Aí o meu filho vai ser o São Francisco. Eu vou mostrar para vocês. Amanhã eu vou fazer uma roupa de São Francisco para ele. E a Lavinha vai ser Santa Teresinha do Menino Jesus. Amanhã eu tenho essa tarefa. Se eu tiver boa de saúde, né? Porque minha saúde está meio lá, meio cá. Com essa perna inchada, não sei não, viu? Olha só, gente. Agora a gente vai fazer o vestidinho, tá? O vestidinho de Nossa Senhora. Aí ela já foi, gente. Partiu. Então, eu estou aqui com o meu linho, tá? Então, com o meu linho aqui. Vou pegar aqui o molde do meu vestidinho de Nossa Senhora. Esse aqui, cheio de rascunho. E vocês vão bonitinho, perfeito, tá? Oi, comadre. Olha, minha outra comadre chegou. É uma saída, outra entrando. Como eu sou chique, tá vendo? Oi, comadre. Comadre Azé, tudo bom? Essa vida é boa demais. Olha, saiu uma comadre, entrou a outra na live. Então, meninas. A gente vai pegar esse molde aqui, certo? Esse molde. E vamos colocar aqui, ó. Sobre o nosso linho dobrado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui mais de pé. Esse bicho vai ficar mais perto pra vocês. E aí, mãe? Mãe? Tá tudo bem, mãe? Tá tudo bem, meu amor. Olha só, meninas. Eu peguei o linho, pra vocês entenderem melhor. Ó, dobrei, certo? Lá no molde de vocês vai tá assim, ó. Caio, abaixa um pouquinho a TV, filho. Aí aqui vai tá como, gente? Dobra do tecido, certo? Vai tá a dobra do tecido. Gente, cadê a Anitta Melo? Tá aí? Anitta Melo. Então, aqui no molde você... Você dobra do tecido, tá bom? E aqui a gente vai riscar. Ó, vamos riscar. Eu gosto de usar a caneta fantasma, mas pode ser contra a caneta também, não atrapalha não, viu, meninas? Gente, eu tô com um papai noel, uma mamãe noel pra trazer pra vocês do babado. Feliz que souber... Queria ter saúde pra entrar sempre aqui com vocês, mas... Pera, eu passei uma semana sem gravar live e hoje, quando eu fui fazer as peças... Gente, vocês precisam ver como é que tá meu pé aqui. Tá muito inchado, tá doendo, tá queimando. Complicado, viu? Ai, meu Deus. Tem que cuidar da minha saúde. Posso nem trabalhar mais. Quem ganhou ontem? Eu coloquei lá no Facebook, certo? As pessoas que ganharam ontem no sorteio, eu tô esperando elas se pronunciarem. Se alguém tiver aqui, dá uma olhadinha lá na publicação de ontem. Aqui que teve a live do sorteio, gente, certo? Bernadette, chegou? Deixa eu tomar um cafezinho pra eu ficar esperta aqui pra vocês, que eu tô meia quebrada, gente. Nossa! Isso aqui é uma fidelidade, olha. Estão compartilhando até comigo a live. Chica, deve ser posição... Edema nos pés. É o que é edema, gente? Não sei o que é isso. Maramarode foi uma das ganhadoras. Pois é, tô aqui quebrada, gente. Olha, tá doendo tudo. Eu não vejo a hora de ir no médico, ô meu Deus. Amanhã, se eu não conseguir, eu vou ter que dar um jeitinho no médico. Vou ter que dar um jeito, gente, porque a grana tá curta e eu... Porque eu queria fazer a consulta no posto, que o médico é muito bom no posto. É excelente o médico daqui. Então, assim, eu ia na consulta com ele e o que ele me pedisse, eu ia fazer com mais urgência. Ia pagar os exames, né? Não entendi. Eu amo tudo de Natal. Quer ver o Papai Noel? Ainda vai ter reina, Papai Noel, vai ter um monte de coisa. Vai ser uma maratona de live, certo? E vamos ter também, né, gente? Vocês já viram as peças do Ok Online do Natal? Só o Joey, que é o boneco de neve, que a Estela tá trazendo. Tem 87 centímetros, gente. Sabe? É um boneco muito grande. De presença, pra você colocar logo na entrada da tua casa, hein? No dia da cena de Natal. Maravilhoso. Ah, eu tenho salsa ali, eu tomei até. Hoje eu não tomei, porque eu tava ocupada. Mas eu acho que é porque eu fiquei muito tempo sentada, né? Costurando. Aí, gente, fiquei assim. Fiquei assim. Tá tudo doendo. Mas eu vou ficar boa, em nome de Deus. Eu vou dormir com as pernas pro alto. Não sei o que eu vou fazer. Se eu durmo no sofá, boto as pernas pra cima. Não sei o que eu faço. Porque do jeito que tá aqui, não dá nem pra dormir, viu? Tá doendo, viu? Eu mostro pra vocês daqui a pouco. Quando tiver acabo na lá, eu vou mostrar pra vocês a situação que eu tô aqui. Pois é, Luciana. Não, aí a questão é apenas de economia, Luciana. Porque se eu sei que o médico do posto, ele é muito bom, né? O médico aqui do meu posto é muito bom, gente. É uma consulta, assim, ótima, sabe? Agora é bem difícil de arrumar. Mas tem um rapaz, como eu tenho o Caio Autista, né? Aí o meu agente de saúde sempre dá um jeitinho de me encaixar nas consultas, né? Aí hoje eu mandei a foto do pé, ele pediu pra falar com o doutor pra ver se marca amanhã uma horinha pra mim. Vou ver como é que vai ser. Ó, gente. Já risquei e recortei, tá? Certo? Já recortei. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar. Ó, presta atenção. Vamos dobrar, certo? Dobrar. E aqui a gente vai fazer uma abertura com a tesoura, certo? Aqui, ó. Pouco, gente, ó. Só precisa isso aqui, tá? Aí vocês vão abrir aqui, assim, ó. Aí, agora você vai escolher uma das duas partes pra ser atrás da sua peça. Aí aqui você vai... E dá um pique. Grande assim mesmo, certo? Então, esse aqui vai ser a roupa, o vestido da nossa senhora. Quando é chuva. Então, eu fiz as anotações. Vamos fazer o manto também, porque a gente vai pra máquina de uma vez só. Então, aqui eu anotei as medidas pra um manto de nossa senhora. 28 centímetros por 38. Deixa eu só ver aqui. Ele vai ser duplo, certo? O que é que tem na farmácia de manipulação? Que eu não vi, Mara. Eu tomo solução de garra do diabo. É muito bom pra todas as duas. Minha misericórdia. Eu vou tomar a garra do diabo e eu fico doente. Credo! Halloween é agora não, Mara Marotti. Solução de garra do diabo. Credo! Gente! Pezinha! Vamos ver aqui, né? 28. Vou marcar aqui 28. Gente, eu tô marcando aqui os centímetros, tá? Lá na postura de vocês. Vai o centímetro. Canela de velho. Credo! Gente! A menina tá mandando tomar a canela do velho agora. Credo! A canela do velho com as garras do diabo, eu vou virar o quê? Que é isso, gente. Gente, ó. Na postila vai a medida desse manto, tá? A medida desse manto, você vai tirar e você vai colocar ele duplo, tá certo? Lembrando que esse tecido aqui é um linho, tá bom? Chica! 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 Passa pelo cardio. Eu fiz o terapeuta da minha mãe e disse que deve ser problema de coração. Pois ele está com as pernas inchadas em mais duas semanas e nem diurético está desmanchando. Ai, meu pai, será que eu tô com problema no meu core? Ai, meu core não. Ai, meu core não. Deve ser porque eu sou muito apaixonada pelo meu marido. Só pode. Tá dando tique assim? É de paixão. Só se foda e sou apaixonada pelo meu marido, gente. Sou muito apaixonada por ele. Deve ser isso. Morro de saudade. Ó, aqui a gente vai cortar. Cadê a Juju? Tá por aí, Estela? Chama a Juju pra cá. Amanhã tem live da Juju, meninas. Ai, gente. Eu já... Eu tô... É... Eu não sei mais o que é que eu faço. Amanhã eu sei. Quando eu for no médico. Não posso ficar muito tempo sentada que eu já fico assim. Que mosca linda é essa? Viram, gente? Ó, o manto de Nossa Senhora. Ele vai a medida pra vocês, tá bom? A gente fez a medida. Vai lá pra vocês. Ela vai medir... 38 centímetros aqui, ó. Certo? 38 por 28 centímetros. Vai tá lá na pochila. Duplo, certo? O que é que a gente vai fazer com essa parte? A gente vai costurar. Vai deixar aqui, ó. Uma abertura aqui, certo? Ó, vamos deixar. A abertura aqui. E vamos costurar ao redor dele todo. Certo? Depois a gente vai dar os piques. E vamos des... Vamos desvirar. Certo? Ok? Então, a parte da costura da roupa de Nossa Senhora. Essas duas. Então, eu vou fazer logo que eu vou guardar a máquina, tá? Vocês estão na live assistindo o jogo, é? Ó, vamos lá. Então, aqui a gente vai costurar. A gente vai costurar, agora, toda a... Toda a... Toda a... Aqui, o quadrado... Esse retângulo, né? Desculpa. Deixando a abertura, viu, meninas? Tchau. 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 Vamos lá. Tá na live trabalhando, Luciana? Tá na live trabalhando, Luciana? Lembrando de deixar a abertura. Esse aqui eu vou ter que passar mais uma costura porque ele ficou bem na pontinha. Aqui agora, gente, a gente vai dar piques. Certo? Onde precisar recortar, você recorta, né? Se você ver que tá sobrando muito. Aí você dá pique só nesses cantinhos, ó. Ó, só nos cantinhos. Certo? Só nesses cantinhos é onde você vai colocar as, dar os piques, tá? Cadê a Cida Silva, tá aí hoje? Cida Silva começou com as lives, viu, gente? Então, agora nós vamos desvirar, certo? Ó, ó. Caio. Então, você quer fazer isso? É, tá travando. Por quê? Ele que tá chorando. Olha aqui, meninas. Agora eu vou pegar aqui um viraboneca, né? Um pauzinho daquele do viraboneca e vou vir aqui nas pontinhas, ó. Ó, certo? Vou passar ele aqui dentro, ó. Lembrando que esse tecido é um linho, tá? Esse tecido aqui é um linho. Prontinho. Fica assim mesmo, viu, gente? Não precisa bater costura, nada. Nessa abertura aqui, a gente vai passar um pouquinho de cola quente e vamos fechar assim, certo? Caio. Passou um pouquinho de cola, ó. Caiu. Vai dormir, tá na hora. Mamãe, tá travando. É, tá travando, então é porque é hora de dormir, bebê. Vá. Mamãe, eu fico total azul. Prontinho, gente, essa parte aqui, a gente já vai deixar aqui reservada, certo? Que é o nosso manto. Lembrando que o tecido é um linho, olha, gente. A teixura dele dá pra vocês verem aí, ó. Pra quem chama hoje, né? O projeto. O projeto, ele tá... Ele é 45,90, já super barato, mas em live inaugural. Toda vez que eu trago um projeto pra vocês, eu trago ele com precinho promocional na live inaugural, certo? O que é que a gente vai fazer? Então, hoje vai tá de 38 reais pra quem chamar hoje no WhatsApp, pra depósito amanhã, certo? Depósito, link de cartão de crédito, conta do Banco do Brasil e Caixa Econômica, tá bom? Vocês me chamam que eu passo os dados bancários. O que é que a gente vai fazer aqui agora, meninas? A gente vai dar a bainha aqui nas duas mangas, certo? E aqui embaixo. E depois a gente vai unir o L, certo? Então, vamos começar aqui por baixo. A gente vai vir aqui e vai... Se você quiser fazer essa parte à mão, com uma outra cordilinha, fazer diferente também, você pode, tá? Você pode customizar o seu presépio pra ficar com a tua cara, hein? Esse presépio vai ficar lindo na casa de você, gente. E pra presentear, que presente maravilhoso é esse pra você dar pra sua sogra, hein? Vocês queriam dar um presente desse pra sogra de vocês? Tá. Vendo o projeto pronto, o valor e o tempo pra entregar, eita, querida. O problema... De onde você é? Ele tá de 250 reais. Dependendo do local que você more, é uns... Dependendo do local que você more, o frete é um pouco salgadinho, porque eu moro aqui em Arapiraca-Lagoas. Geralmente, frete pra... De onde você é, Marielane? Obrigada, querida. Ai, gente, ninguém tem sogra aí, só eu que tenho. Então, força... 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 E assim ficou pronto. Olha só, aqui, certo? A gente vai passar a costura fechando esse L, tá? Aqui, ó, começa a dar manguinha, vem aqui e acaba. Toda vez que você começar aqui e você acabar aqui, você dá um retrocesso, certo? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Esse que tá aqui atrás, já já mostro pra quem entrou agora, a gente vai mostrar o presepe, tá? E aí ficou entrando, vamos compartilhando a live, certo? Yara, Udo e você mora na tinga? Estou fazendo a roupa de Nossa Senhora. Ó, aqui a gente vai dar o pique. Aqui, aqui nos dois cantinhos daqui da manga dos bracinhos, né? Onde vai entrar os bracinhos, certo? Vamos tirar as linhas pra ficar um trabalho bem limpinho, tá? E aí o café que a gente vai ficar um trabalho bem limpinho. E aí o café que a gente vai ficar um trabalho bem limpinho, tá? E aí o café que a gente vai ficar um trabalho bem limpinho. E aí o café que a gente vai ficar um trabalho bem limpinho. Nesse corpinho, esse vestidinho aqui da Nossa Senhora, certo? Gente, não fica não triste no Natal, né? É uma alegria que se renova todo ano pra gente, né? Porque o que a gente espera? A gente espera a chegada de Jesus, né? Então a gente pode viver esse momento, né? No Natal, essa época tão bonita, né? Tem o tempo do advento, né? Que a gente vai viver na igreja. Então é tudo muito, muito bonito. Não fica triste não, pede pro Papai do Céu, né? Sei que todo mundo, quem foi pro Céu, tá? De olho pra vocês aí, certo? Fique não triste, Natal é pra ficar feliz. Nada de tristeza. Gente, vocês tão vendo que a medida da roupinha ficou perfeita aqui, ó? Certo? Quer o café da comadre? A comadre foi embora e deixou aqui com o meu café, tá vendo? Tá onde é a Luícia, gente? Cara, tá assistindo ali. O mundo é pequeno, gente. O que vai acontecer aí com o mundo é pequeno? Ó, meninas. O que é que eu vou fazer agora? Vou vir aqui, ó. Vou dar uma dobradinha. Certo? Vou dar uma dobradinha aqui. Vem aqui, ó. Vou dar um nozinho. E aqui eu vou fazer como se fosse fazendo churriado. Ó. Ó, gente. Ó. Vocês vão fazer isso aqui em toda. Ó. E o Neide acabou de chegar. Seja bem-vinda, querida. Ai, nem falo, hein. Ai, nem falo, hein. Estou assistindo o Roberto. Eu tô escutando o Roberto aqui com vocês, né? Na verdade, eram as músicas natalinas. Ai, acabou entrando nele ali. Foi. Acabou entrando nele. Então, vamos lá. Compartilhando, né, meninas? E lembrando que hoje o preço da apostila do Presépio tá em preço de live inaugural, né? Que hoje é o lançamento, lançamento, todo dia de lançamento, eu trago uma promoção pra vocês no preço, né? Um descontão, certo? Então, apostila o projeto é R$45,90. Sim, olha como pode acontecer isso hoje. Eu e a criatura abençoada da mesma cidade vindo a tua live ali, Alagoas. Que legal! Viu, gente? Como ficou? Agora a gente vai dar um nozinho aqui atrás, ó. Finalizar com um nó. Prontinho. Agora a gente vai pra o cabelo, tá? Vamos fazer o cabelo de Nossa Senhora. Pra o cabelo de Nossa Senhora, eu vou usar uma base de 15 centímetros, gente. Deixa eu ver se essa minha tá boa. Ó. Deixa eu ver se ela sai aqui. Agora deu ótimo. Pronto. Uma base de 15 centímetros vocês vão usar, tá? Tá? Ó, eu vou usar essa régua, tá? Eu vou usar 15 centímetros, tá bom? A gente vai enrolar 45 vezes em 15 centímetros, tá bom? Esse é o nosso cabelo. A parte do cabelo da boneca. Tá certo? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, um pouco. Vinte e cinco, vinte e seis, vinte e seis, vinte e seis, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e quatro, trinta e cinco. Pronto. 45 voltas em 15 centímetros, tá? Quem não tiver a régua, pode fazer uma base, uma capa de caderno pequeno, certo? Dá pra, não vai deixar de fazer por conta disso, tá? E é muito simples esse cabelo, até na mão você enrola. É... Então, aqui a gente vai achar o meio, ó. Ó, vou marcar aqui, pra gente poder tirar daqui, tá? Essa régua é muito boa, auxilia bastante, certo? A minha eu comprei no ateliê Coração de Pano, gente. Certo? No site deles tem um combo de réguas, que dá pra vocês comprarem, que vem três tamanhos de régua. Eu tenho o combo delas, e tem a de cachos também. Muito bom a gente ter a ferramenta. Isso é pedir pela internet, gente. Ó, vamos agora amarrar aqui no meio. Certo, ó. Tô amarrando aqui no meio, a gente dividiu as duas partes e amarrei. Depois que eu amarrar, já tira aqui o excesso. Certo? Agora a gente vai dividir as duas partes. Certo? E agora a gente vai dividir as duas partes. Pronto, tá aqui, ó, tá? O cabelinho de Nossa Senhora que a gente tá fazendo. Então, a gente vai aqui e vamos colocar a cola aqui, ó, nessa parte de cima. Certo? Só aqui na parte de cima agora, gente. Aí você vai sobrepor aqui o cabelinho. Desse jeito, tá? Ó, aqui a gente vai levantar e vamos passar um pouquinho de cola aqui, ó, como se fosse fazer um franjão. Pra que essa parte aqui fique nesse movimento aqui, ó. Os dois lados vocês vão fazer isso, ó. Ó, aqui a gente vai levantar e vai levantar. Ó, gente. Assim fica o cabelo, certo? Ok? O cabelo fica assim. Então, agora a gente vai vir com o nosso manto, tá? Vou tentar colocar aqui pra vocês verem direitinho. No manto, a gente vai vir aqui, posicionar, ó. Vamos posicionar aqui em cima, certo? E vamos fazer uma pequena dobrinha aqui em cima, ó. Uma pequena dobra, tá vendo, ó? Quando a gente fizer essa dobrinha, a gente já vai dar um pinguinho de cola aqui, ó. Pinguinho de cola. Certo? Deixa eu ver se eu tenho como mostrar aqui pra vocês verem melhor esse aqui. Certo? Então, já coloquei um pinguinho de cola aqui e dobrei o tecido, tá? Então, agora a gente vai passar cola aqui, ó. Nesse meio do tecido. Não, agora a gente vai passar aqui. Aqui a gente vai dobrar. Você tá vendo essa dobra aqui? Ó, vocês estão vendo aqui? A gente vai vir aqui com cola, ó. Ó. Vem aqui, mesmo jeito do outro lado. Pra fazer esse movimento aqui, tá vendo, gente? Ó. 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 Se pôr o Senhor de ti. Ó. Tá triste, mãe, nasceu. Jesus, nós a justaí. Ó. 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 Aí vocês vêm aqui na mãozinha e vai pingar. Vai pingar não, vai melar mesmo e cola. Vai levantar assim, ó. E vai segurar um pouco. Tá? Tá? A gente vai segurar um pouco. Estão gostando, gente? Minha usaquete tá gostando? Só espera um pouco, gente. Porque essa parte da mão, ela tem que ficar bem colada, tá? A gente vai botar o cabelinho pra trás, ó, o cabelinho assim pra trás, ó, que a Nossa Senhora sempre é muito discreto, ó, tá? Cabelinho pra trás, a gente já pode até dar um pinho de cola aqui, ó, pra não ficar tão saliente aqui, ó, certo? Aí aqui atrás, o que a gente vai fazer? A gente vai afundar, ó, vamos afundar aqui, certo? E vamos fazer isso, ó, ó, vem pra cá um pouquinho, ó, dessa forma, ó. Aí vocês podem dar um pinguinho de cola aqui também, ó. Viu? Pinguinho de cola aqui. Vai ficar assim, tá? Pinguinho de cola. Aí aqui a gente vai vir, ó, nessa lateral, pinguinho de cola. Lembrando que vocês vão comprar a pochila, mas é muito importante, gente, vocês assistirem as lives, tá? Porque tem alguns detalhezinhos que não dá pra colocar na pochila, mas vocês assistindo as lives dá pra desenrolar, tá certo? Olha só. Como tá linda, Nossa Senhora. Coisa mais linda, minha mãezinha do céu. Então, agora a gente vai usar... Vamos usar esse tosal aqui, ó, acetinado, gente, ó. Tossal acetinado. Eu usei esse aqui azul, ó. Certo? E esse tosal. A gente vai tentar passar por aqui, por trás. Ó, certo? Aí aqui a gente vai dar um nozinho. Dessa forma. Vocês dão uma joitadinha aí no tosal de vocês. Pode usar um tosal mais fino, pode usar outra cor. Eu achei mais bonito. Ele sendo... Aqui eu boto um pininho assim de cola no final. E dou uma repuxadinha assim, que é pra ele não ficar desfiando. Certo? Quando desfiar, a gente passa a tesourinha aqui e fica tudo certo. Aqui embaixo do pescoço, eu ainda não tinha passado um pouquinho de cola. Eu vou passar agora e vou segurar. Estão dançando aí, estão tudo felizes. É por causa do jogo, é por causa da chica, é por causa da boneca. Beijitos da Argentina. E olhe britos. Ai, obrigada! Beijinho aqui do Brasil também pra você. Opa! Botei. Olha aqui, gente, ó. O tosal de Nossa Senhora, tá? Já está aqui no lugar. Aqui a gente já colocou um pouquinho de cola. Só pra fixar mais aqui o nosso rostinho. Certo? Vamos fazer uma... Ó, tem essas florzinhas de papel, esses raminhos, certo? De papel? Vamos lá. Vamos lá. Tem esses raminhos aqui de papel, gente, ó. Essas rosinhas de papel. Geralmente eles vêm assim no buquezinho, ó. Você compra ela assim, ó. Vende muito em loja de decoração, loja de artesanato. Essas rosinhas que são de papel, certo? Então aqui a gente vai desmanchar um... Desmanchar um cachinho desse. Pra gente fazer uma coroinha pra cabeça dela. Uma coroinha de rosas, tá? Bora perto do Maracanã? Ai, gente, vocês são uma comédia. É ruimzinho ouvir tirar isso aqui, pelo amor de Deus. Ixi. Amarrado tão bem amarrado. Acho que eu era com medo das forças de perder. Ô, credo. Ai, consegui desmembrar tudo. Gente, ó. O que é que a gente vai fazer? Ela vem esses araminhos nela. Tá vendo, ó? Esse araminho. A gente vai unir... Ai, minha perna. A gente vai unir, ó. Essa florzinha com essa, tá? Ó. E aqui a gente vai fazendo isso, ó. Coloca uma perto da outra. E enrola o araminho. E assim vai fazendo uma coroinha pra Nossa Senhora, tá? Uma coroinha de rosas. Pra nossa mãezinha do céu. Vai ficar linda. Vocês vão colocando, ó. E amarrando. E aí, ó. Vão colocando e amarrando. Eu acredito que vai ser os dois cachinhos que a gente tem que usar pra fazer. Certo? É... Eu acho que isso aqui você acha na sua cidade, Yara. Em loja de festa. Se não tiver dessa, pode usar de EVA. Certo? Se não tiver dessa, vocês podem usar de EVA. Também. Não... Não sei se no coração de ponto tem. Porque eu compro mais ferramenta lá, né? Eu não prestei atenção se tinha. Mas eu acho que ela trabalha com esse tipo de flor. Que eu já vi a Dayda no live com algumas florzinhas dessa. Eu acho que tem sim, viu? Dá uma olhada lá. Ó. Tá vendo, gente? A gente vai montando a nossa coroinha. Vou pegar mais florzinha aqui. Vou precisar de mais. Prontinho. Prontinho. Acho que aqui já é o suficiente. Ó. A gente agora vai pegar essa ponta. A essa. E vai dar uma amarradinha. Vamos pegar o alicate aqui. E vamos cortar essas pontinhas. Ó. Certo? Com o alicate. A gente vai cortar aqui essas pontinhas. Essa pontinha aqui. Ó. Se ficar essa vaguinha e você achar que deve colocar outra florzinha, você coloca, tá? Aqui ainda tem uma florzinha. Pra não deixar vaguinha nenhuma. Pra ficar bem bonitinho. Ó. Ó, gente. Vocês estão vendo aqui? A gente fez uma coroinha de flores de papel pra Nossa Senhora. Então, agora a gente vai colocar lá, tá? Então, pra colocar lá, a gente vai passar cola aqui, ó. No meio da nossa coroinha. E vamos coroar ela aqui, ó. Certo? E, ara, eu tô querendo disponibilizar o projeto sábado. Sábado. Sábado, tá? Sábado eu prometo pra vocês. Eu já vou começar ele. Sábado eu já começo. Pra distribuir, viu? Na sexta a gente vai ter live, continuação. Provavelmente a gente vai ter live na sexta e no sábado. Também. Certo? Eu acho que eu concluo. Se eu concluir na sexta e no sábado, eu já tá com vocês. Se não, tá no domingo. Que é da conclusão, né? Da live. Gente, ó. Como ela ficou, tá? Certo? Então, agora a gente vai fazer o rostinho de Nossa Senhora. Vamos lá. A gente já tá concluindo. Quase concluindo aqui, tá? Vou fazer o rostinho dela. Pra fazer o rostinho, eu vou usar esse gabarito aqui. Rosa. Mas pode ser um botãozinho. Pode ser qualquer coisa, gente. Eu só uso ele aqui porque ele aqui fica um pertinho do outro. Mas pode usar um botãozinho pequeno que vocês tiverem, tá? Porque a gente só vai riscar aqui metade, meia, como se fosse meia lua desse pazinho de olhos aqui, tá? A gente vai riscar com caneta fantasma. Então, vem aqui. O rostinho de Nossa Senhora. Deixa eu pegar o secador. aqui, viu? Deixa eu ver se eu não foi parar no secador, meninas. Meu Deus, cadê o secador? ようou, cadê o chuaço? Eu preciso. Já achei o secador Gordo Flamengo de novo? Já responde sua pergunta A do José A do José e de Maria São de linho Certo? Eu achei que não ficou centralizado Gente, quando eu fiz Agora sim Aí vai fazer um narizinho O olhinho dela fechado O narizinho Agora a gente vai fazer um uzinho Pra fazer a boquinha dela Vocês podem fazer a mão livre Esse riozinho Ou vocês podem fazer Ou vocês podem fazer com o auxílio do botãozinho Alguma coisa assim, tá? Então tá aqui os olhinhos Metade do botão, né? Pode ser Narizinho e boquinha Agora a gente vai fazer dois risquinhos Pra ser a sobrancelha Certo? Pra fazer essa expressão aqui Então como o olhinho tá fechado A gente vai puxar Um, dois, três Um, dois, três Três cílios de cada lado Certo? Pra Nossa Senhora Eu usei... Olha, aqui tá os fogos Vocês estão escutando? Aqui começou a bagunça Por causa do Flamengo O Flamengo ganhou? Tá dando pra escutar aí os fogos, gente? Então, viram os fogos? Olha só Pra o rostinho de Nossa Senhora A gente vai usar a caneta Micron Marronzinha, certo? Porque eu quis que ficasse mais suave Tá bom? Então a gente vai colocar aqui, ó A gente agora vai cobrir Esse rostinho Deixa eu mostrar pra vocês Ó A gente vai passar a caneta Micron Nesse rostinho, tá? É, tá assustado O cachorrinho A gente vai passar a caneta Micron Marronzinha No olhinho Na sobrancelha Lembrando que sexta-feira Tem live continuação Dá tempo de vocês compartilharem Chamar as amigas Pra sexta-feira tá aqui com a gente, hein? Pronto Já risquei Em cima da caneta Fantasma Agora a gente vai passar Uma maquiagem bem de leve No rosto de Nossa Senhora, certo? De sete chás Dentro do coração Aqui a gente vai fazer movimento circular Se você não tiver uma escovinha dessa Né? Uma dessa aqui Vocês podem fazer com Vocês enrolam um pedacinho de fibra Enrolam um pedaço Sempre tiram o excesso na mão Enrolam um pedacinho de fibra Passa na testa E passa nas bochechinhas, ó Pra ela ficar com saúde Tá vendo, meninas? Ó Também passo nas mãozinhas dela Tá vendo, meninas? Essa música Mesmo que eu tempe a distância Diga ou não Mesmo esquecer Eu lembro de uma amiga minha Que eu perdi também Ô vida Que vem do coração Então eu passo também, gente, ó Passo aqui, ó As luzinhas de onde? Do meu pisca Ou do Do LED? Qualquer loja do material da China Vocês acham LED? Loja da China E casa de festa Geralmente eles vendem muito Desse LED Pra colocar naqueles balões Transparentes Vocês já viram? Agora a gente vai pegar O nosso boleador Tá? Deixa eu ver se eu acho ele Achei O meu preferido é esse Vamos botar uma pinha de luz Na bochechinha De Nossa Senhora Também é opcional, tá? E eu coloco também Nas mãozinhas, tá? Um pinguinho de luz, ó Nas mãozinhas Qualquer dia Amigo A gente Prontinho Prontinho, gente Acabamos com a nossa A nossa Nossa Senhora De hoje, ó Viu como ficou linda Do nosso pré-zépio Se vocês quiserem Vocês podem fazer Com a carinha assim, ó Que ela fica assim Tipo assim Virada Olhando pro filhinho dela Na manjedoura Certo? Então com a mãozinha Dobrada Pra cima Ajoelhadinha Tá certo? Ficou massa, não foi? Então é isso, gente Muito obrigada, né? Agora a gente vai pro sorteio, né? Quem tá aqui Na live Vai tá concorrendo, certo? A um passe Pra work online De Natal Certo? Então muito obrigada Quem gostou de Nossa Senhora Mande um coraçãozinho aí Na sexta-feira A gente vai tá entrando Aqui na live Novamente Pra fazer Dar continuidade No anjo No Jesus No José Certo? Então tá aqui Nossa Senhora Tá aqui Jesus Na manjedoura Tá? José Certo? Porque ele fica muito grande Pra mostrar aí na câmera Pra vocês E o anjo Tá dando pra ver O anjo lá atrás? Gente Quem quiser adquirir O projeto Né? Esse projeto É de R$45,90 Esse projeto É de R$45,90 Vai tá Porque Esse O anjo Maria E Jesus Certo? Vai tá De R$38 Pra quem chamar Hoje Tá certo? Quem não puder Comprar hoje Pode adquirir A R$45,90 Certo? Sexta-feira À noite A gente vai ter A segunda live Então Eu vou colocar aqui Pra ir entrando O sorteio Né? A hora da sofrência Que nem diz a Zeneide Então agora É a hora Do sorteio Tá? A hora da sofrência Gostou? A hora da sofrência Enquanto eu coloco Aqui na fanpage Pra gente Fazer o sorteio Tá? Só preciso Fazer Minha parte E Espírito Gostou? Gostaram meninas? Ai que legal Tô feliz Porque vocês gostaram Porque é muito insegura Então Deixa eu só achar Aqui a live Então Pra participar Pra participar Do sorteio Você tem que Estar presente Só um minuto Gente Tô colocando aqui Certo? Que nasce O amor De Jesus No coração Certo? A Zeneide Já começou a dançar Tá aí Etienne Preserve o top Obrigada Gente Eu sabia que vocês Iam gostar É Carapinha Na barba Do José Yara Carapinha 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 Então, gente, o sorteio de hoje, certo? Pra quem compartilhou, ainda tá valendo compartilhar, certo? Essa live. Então, o sorteio de hoje vai ser de um passaporte pra você entrar no grupo da Semana do Ateliê Criativo. Então, os projetos de Natal vão continuar, certo, gente? Tanto aqui nas lives, como lá na Semana do Ateliê Criativo, né? Nesse grupo do workshop online, que eu, a Estela e o Juju vamos dar algumas lives em grupo fechado. Certo? Ai, que legal! José, José tá aqui, é porque ele não dá na câmara se eu botar muito de perto. Ó. O anjo é maior do que eles dois, tá vendo? Nossa Senhora, ela vem ajoelhada. José é de pé do lado, com a mãozinha no coração também, hein? Lembrando, gente, que, ó, quando vocês forem usar o presépio de vocês, a manjedoura fica vazia, certo? Na noite de Natal, né? Quando vocês forem receber seus familiares, né? Na noite de Natal é que vocês usam Jesus, tá? Você pega uma criança pequena, algum menino pequeno, né? Alguma criança, ó, netinho de vocês, ir lá pegar Jesus e na noite de Natal Jesus nasce e é onde vai ser colocado no presépio, tá? Marlene Machado, você tem que me chamar no WhatsApp, certo? Marlene Machado. Por favor, Zeneide, coloca meu WhatsApp pra Marlene Machado, se você puder, por favor. Não querendo abusar assim da sua boa vontade. O que tá funcionando aí, hein? Só tem caracinha branca, então faz o Papai Noel, ué. Meu pé tá queimando, gente, sem ter noção como meu pé tá inchado. Zeneide! Pois é, Zeneide hoje não quer trabalhar, não. Obrigada, Zeneide, você me ajuda muito na minha live. Que Deus te abençoe. WhatsApp, gente, não tem problema. A Zeneide tá colocando o WhatsApp aí pra vocês, tá? Mas o WhatsApp está na descrição dessa live. Quando acabar a live, vocês vão ver aí na fanpage, né? A fanpage é Chica Fuxi Cartesanatos. Vai tá na primeira... Na descrição da live tem o número do meu WhatsApp, tá bom? Não tem erro. É só, quando acabar a live, você vai ver o numerozinho lá. Você anota e liga. De chama, tá? R$ 45,90 o projeto, certo? Do presépio. R$ 38,00 pro pagamento amanhã. Pra quem chamar hoje pro pagamento amanhã, certo? Sempre aquele descontinho de live inaugural. Pera aí, Daniel. Você vai ter que ficar calada agora. Que agora é hora do sorteio. Oba! Hora do sorteio. Já consegui colocar na nossa live. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui as peças, tá, gente? Quem vê de perto. O nosso presépio. Aqui é o nosso Noel Valmiro. Que nós fizemos. É o Papai Noel. Que ele vem com essa flâmula. Pra você escrever alguma mensagem de Natal. Pra colocar na porta da sua casa. Ele tem 60 centímetros. O projeto dele tá de R$ 29,90 até amanhã, tá? Certo? Continua a promoção do boneco Nabaju. E do casal de bonecos maninhos. Quem tiver interesse, me liga que eu passo o recado pra vocês, tá bom? Pronto. Aqui a gente já tá na nossa página. Tá vendo, ó? Nessa live de agora. O sorteio vai acontecer agora. O sorteio, ele é de um passaporte pra você entrar na sala do work online de Natal. A minha peça do work, gente. Eu já vou mostrar pra vocês, tá? A minha peça do work vai ser esse anjo aqui, ó. Ó. Esse aqui é o meu anjo. Rael. Vai ser a peça do work. Integrante do work, tá certo? Ó. Esse anjo aqui vai ser o que eu vou ensinar no work online, certo? Tá bem? Então, vamos lá. Vamos lá. Gente, tem que tá aí, certo? Não tá aí. Eu peço, por favor, que na hora do sorteio, quando eu disser o sorteio vai rodar, quando sair a ganhadora, vocês se contenham nas figurinhas, nos comentários, pra que a pessoa possa aparecer. A gente espera um pouquinho a pessoa se pronunciar. Se não, imediatamente a gente já repete o sorteio, tá certo? Vamos lá. Foi. Jaqueline Ribeiro Domingues. Jaqueline Ribeiro Domingues. Peço que vocês não fiquem enviando figuras, pra que se a pessoa tiver aí, ela se pronuncie, tá? Jaqueline Ribeiro Domingues. Jaqueline Ribeiro Domingues. Não está, né? Então, vamos outra vez. Luartes Martins. Luartes Martins está... Luartes Martins. Achou, Luartes Martins. Está aqui sim, aí, Luartes. Luartes Martins. Luartes Martins, você vai me chamar nesse WhatsApp que está na descrição do vídeo, tá certo? Pra gente fazer a sua inscrição no Orc, ok? Então, gente, quem quiser, o projeto está de R$ 49,90. Aliás, de R$ 45,90. Estou aumentando pra vocês. Já está de R$ 45,90, certo? E R$ 38,00 pra quem chamar hoje, certo? Quem chamar hoje, R$ 38,00. Tá certo? Tá certo? Olha só. Então, na sexta-feira, a gente vai estar entrando, certo? Sexta-feira, a gente vai estar entrando pra dar a finalização dessa live, tá? Então, na sexta-feira, a gente vai estar entrando... Deixa eu mostrar o meu pezinho pra vocês, como o meu pezinho tá legal. Sexta-feira, a gente vai estar entrando pra dar a finalização dessa live, tá? Então, na sexta-feira, a gente vai estar entrando pra dar a finalização dessa live. Olha, gente, como tá meu pezinho. Olha, gente, como tá meu pezinho. Vocês estão vendo como tá meu pezinho? Sexta-feira, a gente vai estar entrando... Ai, gente... Estou morta, meninas. Morta. Olha, gente, como tá meu pezinho. Viram como tá meu pezinho? Sexta-feira, a gente vai estar entrando... Estou morta, meninas. Vocês viram como tá? Vou botar pra cima agora. Vou fazer tudo. É, minha irmã, pra trabalhar é duro, viu? Eita, isso tá me incomodando demais. Tô ficando muito com o pé inchado. Semana passada eu não gravei live nem o dia da semana por conta disso. Não, não... Eita. Não vou coçar. Não se preocupa. Tá bom? Pois então tá certo, gente. Obrigada, viu? Mais uma vez pela paciência de vocês. Sexta-feira a gente vai estar aqui, certo? Mas... Fazendo mais uma peça ou duas. Eu vou ver se eu entro mais cedo. Mas eu vou estar avisando na fanpage, certo? Na fanpage. Mando pra vocês no... É nos dois pés, Zeneide. É nos dois pés, Zeneide, que eu tô. E eu tava boinhão ontem. Quando é hoje, começou de novo. É assim mesmo, né? Mas eu vou ficar boa e não... Tá bem? Obrigada. Boa noite. Fiquem com Deus, tá bom? Beijão. Tchau, tchau. Tá dando pra ver o presépio? Compartilhem com as amigas a foto que tá lá. Compartilhem com as amigas as fotos, tá? Que tá lá na descrição do vídeo na fanpage. Tá bom? Tchau. Até sexta. Se Deus quiser. Ainda tô aqui, gente. Tchau, tchau. 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 Obrigado.